Música Pernambuco Eu vou assumir isso, eu vou assumir isso, eu vou assumir isso, vai. Vamos, eu vou ouvir. Vai. Vai. Vamos, eu vou assumir isso, vai. Vamos, eu vou assumir isso. vai e aí Se foda, morais! Herói da Senfona! Aos anos da trama! Acrestiando essa vocalista! E ligeria o cabelo do canto! Eu quero o Zé, todo mundo do fernão aí, como é que é? Vem da Senfona, gente! Que quando o olho no meu braço, me deu os meus caminhos E não sei se entralou, eu confio nesse homem Sem prejuízo, tá? Lá-lá-lá-lá Vá! Lá-lá-lá, vá! Vá! Lá-lá-lá, vá-lá-lá, vá-lá-lá-lá-lá Eu tenho um segredo, menina, já que é tudo feito A dor de faculdade, a sequência, o tempo, a madrugada e a revelação É quando uma boa diferença, com o meu braço, o meu deus Mas o meu deus é um desculapar, a gente é simbol Eu nunca vejo as palavras doces, que eu já falei Enquanto tentou, me abandone, julgou com Carvinçal Eu nunca sou de novo, no meu braço, ねu o nossoть Alguns segredos trabalhamm-se, amor Sem lhes ontar La ya, la ya La ya, la ya La ya, la ya La, la ya, la ya Segura! Se eu chegui, é a primeira vez Não resisti Confesso que me apaixonei Confesso que me encontrei Por teu sorriso Tentei me segurar Tentei gritar Não consegui Aquele teu olhar Para me provocar Me seduzir Preciso de uma chance Só me lembro Eu quero conquistar teu coração Deixa eu te mostrar Meus sentimentos Meus sonhos de amor Não me abandone Não me deixe estar Parabéns de louco de paixão Se eu quero ouvir Meus sentimentos Os sonhos de amor Não me deixe estar Se eu chegui, é a primeira vez Não resisti Se eu chegui, é a primeira vez Não resisti Se eu chegui, é a primeira vez Não resisti Se eu chegui, é a primeira vez Se eu chegui, é a primeira vez Não me abandone Não me abandone Não me deixe estar Não me deixe estar De paixão Se eu chegui, é a primeira vez